Autoposto Dois Irmãos, Moreira Empriedimentos, Hevemar Motocenter, Império Autocenter e Retífica, ConstruCenter e Cidade Limpa. Aproveite e acesse nosso site webcidade.com Mais uma vez, chegamos por aqui para trazer a nossa mensagem. Eu queria que o meu... Ah, sim, agora começou a ajustar. Todos os dias a gente procura trazer essa mensagem para que você possa, de alguma forma, fazer uma reflexão na mente. A arte da sutileza está no poder de transformar pequenos gestos palavras em algo muito significativo. Por isso a gente traz a mensagem sobre aprender a arte da sutileza na vida. A gente precisa ter essa conexão, sim, do dia a dia. Às vezes, na correria do dia a dia, nós tendemos a agir de forma, digamos assim, apressada e impulsiva. E muitas vezes negligenciando a importância da sutileza em nossa comunicação e até mesmo na nossa interação. Agora, no entanto, quando nós prestamos atenção aos detalhes e buscamos agir de forma delicada, nós podemos construir relacionamentos mais profundos e até mesmo os genuínos. A sutileza, ela nos convida a observar além das palavras. Ela nos convida a ler as entrelinhas e captar as emoções e as intenções por trás das expressões faciais e até mesmo da linguagem. Eu estou falando dessa linguagem corporal. Ela nos lembra de que nem tudo precisa ser dito explicitamente, explicitamente, né? E que nós podemos transmitir as nossas emoções e pensamentos de forma mais subliminar. A sutileza, ela está, digamos assim, enraizadas na empatia, no respeito que a gente precisa ter pelos outros. E ela nos encoraja a pensar antes de falar, ponderando as nossas palavras e considerando como a nossa mensagem, ela pode ser recebida por alguém. A sutileza, ela nos ensina a ouvir atentamente, uma vez de que a gente precisa esperar a nossa vez de falar. E quando nós praticamos assim a sutileza, nós demonstramos com profundo cuidado pelo sentimento dos outros. Nós começamos a reconhecer os limites e as necessidades das pessoas que estão ao nosso redor. Tudo isso faz com que nós possamos se esforçar para agir de forma respeituosa e gentil. Agora, por meio dessa abordagem sútil, nós podemos estabelecer conexões mais autênticas e duradouras. A sutileza também nos convida a buscar uma maior consciência de nós mesmos. Quando nós refletimos sobre as nossas próprias ações e intenções, nós podemos identificar a oportunidade de desenvolver a nossa capacidade de ser sutis. Porque ela nos encoraja a cultivar a paciência, a cultivar além da pacificidade, e entender que nem tudo precisa ser confrontado ou resolvido imediatamente. Portanto, a partir de hoje, você possa buscar a arte da sutileza em sua vida. Dedique alguns minutos para refletir sobre como você pode trazer mais delicadeza e empatia para as suas interações diárias. Quando você faz isso, você estará contribuindo para um mundo mais gentil e um mundo mais compassivo. digamos assim, elevando a si mesmos, aos outros, esse contato direto com as pessoas que estão ao seu redor. Se você assim pensa, se você assim age, eu tenho certeza que você vai sim aprender a arte da sutileza. Um grande abraço e Deus abençoe sempre. Neta dos Ferros, Autoposto Dois Irmãos, Moreira Empriedimentos, Havemar Motocenter, Império Autocenter e Retífica, ConstruCenter e Cidade Limpa. Aproveite e acesse nosso site, webcidade.com.